Após a construção dessa UTI, dá mais segurança na hora de enfrentar situações em que a vida está em risco. A gente sabe que é uma atenção especial, que precisa de um cuidado diferenciado. E tudo isso vai ser feito e realizado na UTI do município. O Itabirito agora tem um sistema de saúde robusto, capaz de oferecer excelência de um a ponto a outro do atendimento. Meu nome é Isabela, eu tenho 27 anos, eu sou moradora de Itabirito, nascida e criada aqui. Sempre usufruir de todos os benefícios que o sistema público pode oferecer, tanto em questão de saúde, quanto em questão de educação. E eu tenho uma filha de 3 anos que também faz o uso desses benefícios. Meu nome é Érica, eu sou enfermeira na UPA de Itabirito. E nos traz muita alegria saber que esse paciente que chegava na UPA e tinha que ficar ali, e a gente não tinha um suporte de tecnologia para estar atendendo esse paciente. E não tinha, às vezes, até um suporte de local para a família estar sendo acolhida devido ao tamanho, a estrutura. Agora, com essa porta aberta da UTI, a gente vai conseguir. Além de fortalecer a atenção primária, a secundária, com novas unidades de saúde, sedes próprias, reformas, estruturas de qualidade, capacitação profissional, a UTI chega para dar mais segurança na hora de enfrentar situações em que a vida está em risco. O sistema de UTI, ele é crucial, né? É importantíssimo no tratamento de pacientes gravemente enfermos. A gente sabe que é uma atenção especial, que precisa de um cuidado diferenciado. E a gente vê como os profissionais são bem habilitados. Então a gente acredita que esse paciente, uma UTI, ele vai ter mais chance de melhora, de cura, e de voltar para o seu seio familiar saudável, para estar vendo o seu convívio e as suas atividades de vida diária. É preciso de uma gestão muito séria e correta que consiga conjugar investimentos para uma realização tão grande. A UTI abre um novo capítulo na história do sistema público de saúde de Itabirito. É isso que a nossa cidade merece. Um melhor.